Estamos aqui com em torno de 60 policiais, atendendo ao apelo do diretor do presídio e com o objetivo de evitar possível tentativa de fuga nesse período de carnaval. Haja visto que os apenados nas festas tradicionais, eles ficam bastante agitados e aumentam aquele desejo de fuga, de possível fuga. Então nós preventivamente estamos fazendo esse pente fino, essa revista, e daqui a pouco vamos passar para vocês o resultado final do material ilícito encontrado nas celas. O que é que está participando dessa operação da Polícia Militar? Olha, a Polícia Militar está aqui com as guarnições normais de radiopatrulhamento, os policiamentos de guarda, a P2, o nosso serviço de inteligência e o BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Resultado muito positivo, até porque a operação de segurança visa não só extrair os materiais ilícitos, dentro da penitenciária, como também ver a estrutura física da mesma, para ver como ela se encontra, para ver se não há alguma tentativa de fuga, algum plano, ou seja, armado, plano planejado por parte dos apenados. E assim, uma ação conjunta do sistema penitenciário envolvendo agentes penitenciários, grupo penitenciário de operações especiais que se deslocaram da grande capital, por aqui para o sertão, para nos auxiliar nessa operação. Tivemos também o BOP, o apoio do BOP, do 6º Batalhão, do Corpo Bombeiro, até mesmo o pessoal do trânsito se sensibilizou na pessoa, no comando do Capitão Bruno, e aqui nós planejamos a operação e com certeza tivemos sucesso, e como eu sempre digo, elas continuam ao latinamento, visando estabelecer condutas, também direitos e obrigações, e também manter a segurança e a disciplina da unidade prisional. Quantos homens no geral participaram dessa ação e se teve reforço da capital do estado para participar dessa operação? Aproximadamente 70 homens participaram da operação, um número elevado, um número muito tranquilo, ou seja, na supremacia de força, e que com certeza todos trabalharam veementemente e obtendo assim os melhores resultados. Jair, mais uma vez, a fabricação de cachaça foi apreendida aqui dentro do presídio. Eles usam material listo, mas mesmo assim tem que ser coibido. No ano passado, nós não tínhamos esse problema de cachaça, ou seja, a mais conhecida como gengibirra ou maria louca, assim eles denominam. Nós não tínhamos esse problema de cachaça. Desde que aqui recebemos um apenado, oriundo da comarca de Campina Grande, nós chamamos ele de o químico, então ele ensinou o restante dos apenados a fabricar cachaça artesanal. Pegam ali até mesmo os produtos lícitos, frutas, cítricas, vocês podem ver que até biscoito eles utilizam para poder causar fermentação, e com certeza eles confeccionam essa cachaça. Mas, como eu sempre digo, nosso trabalho é fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. Estamos sempre atentos e aquilo que foi lícito dentro da Penteciado nós iremos retirar com certeza. Além da cachaça, o que foi aprendido nessa operação? Nós aprendemos celulares, aprendemos também facas artesanais. Enfim, aquilo que de praxe a gente aprende. Utilizam muito o tal do radinho, como eles chamam. A gente olha para a quantidade e uma mega operação como essa, a gente esperava também uma grande quantidade de material ilícito. Mas só que é bom entender que a gente está sempre, ou seja, constantemente trabalhando nas operações, e com certeza a gente vai na esperança ali de que está diminuindo, até porque nós não dormimos e com certeza estamos em QAP total. Dois fatos que me chamaram a atenção foi justamente uma lista, várias listas de vários nomes e duas bíblias. O que é que significa essas bíblias? Estão rezando ou serve para esconder algum produto? Já encontramos muitos chips, alguns materiais ilícitos dentro de bíblia, até mesmo anotações presumindo ser anotações, ou seja, venda de drogas, controle de dinheiro, de apenados, que eles negociam. Por isso que tem essas operações, para a gente inibir essas situações. Então, eles usam a bíblia porque eles entendem muitas vezes que a gente não vai procurar dentro da palavra de Deus. Mas infelizmente é uma coisa boa, mas infelizmente eles utilizam para fins diabólicos. Mas sim, até na própria bíblia a gente procura, a gente encontra anotações, a gente encontra chips. E nos lugares mais inusitados a gente vai buscar, porque com certeza nós estamos nos aprimorando. E assim como a Penado melhora na questão de esconder o material ilícito, nós melhoramos na condição, na situação de buscar e encontrar esse material ilícito também. Uma operação positiva? Com certeza. Eu denomino positiva até porque, como eu sempre digo, ela tem vários objetivos, não só apreender material ilícito, como também ver a estrutura da penitenciária, e sim, enfim, mostrar para a população carcerária que quem manda é a polícia, quem manda é o Estado, e com certeza estamos no controle da situação.